Quando eu chego na Gávea, eu era muito magrinho, muito magrinho e tal, pequeno, aí o diretor da época me apresenta ao Neca, né? Seu Neca. Eu falo, sabe, esse aqui é o Seu Neca, treinador do infantil. Aí o Seu Neca vira pra mim, olha assim, isso aí é jogador de futebol, aonde? Esse magrinho, como você quer jogar futebol? O Zico, quando foi fazer o primeiro treino, na Gávea falaram a mesma coisa. É, mas aí eu olhei assim e falei, ai meu Deus do céu, todo tímido ali, né, do Espírito Santo. Mas aí depois eu comecei essa fase de trabalhado, mas aí foi realmente, era aquele treinador que realmente cuidava, ensinava. Então tantas vezes eu chutava, eu cruzava, ele apitava. Falava, não, tá errado, você tá batendo errado na bola. Aí pegava meu pezinho ali, ajoelhava, me direcionava, sabe, eu tenho que ser assim. Cuidado, olha o passe, vamos treinar com a direita também. Então era realmente um... Mas ele revelou tantos jogadores. Muito. Olha, eu convivi com o Neca, eu vi o Neca jogar. Lá atrás, na portuguesa inclusive, já tava no final de carreira. Mas eu vi ele trabalhar a base do Botafogo, que tinha Jairzinho, Rogério, depois veio o Zequinha, veio do Flamengo. Sim, sim. E ele tinha esse cuidado, Carlos Roberto. Muito, muito. No meio campo. E aí, quando eu cheguei no Flamengo, com essa idade, 14 anos... Carotinho, eu só queria pegar a bola e driblar. E às vezes ele, pum, apitava. Peraí, 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 isso aqui não é... Isso aqui tem um... Pode driblar? Pode, mas peraí. Aqui, ó, vamos ajeitar aqui, tática, não sei o... Então ele acabou me ensinando muito, né? Que ele me mostrou que não era só driblar e driblar e driblar. Não, o futebol tinha outras etapas. Um conjunto, né? E ele fazia muito treino de fundamento. Sabe, controle de bola, mata no peito, toca com a direita, com a esquerda, cruzamento, cabeceio. Isso era uma repetição, isso era constante. Então eu, quando eu chego no Flamengo, esse treino de fundamento, nos dois primeiros anos principalmente, eu aprendi muita coisa. Muita coisa graças... E o que falta às vezes na base, né? Exatamente.